A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a suspensão de gratificações de juiz durante licença para estudo no exterior. O juiz vinculado ao Tribunal de Justiça de Sergipe impetrou recurso em mandado de segurança contra ato que determinou a devolução e a suspensão do pagamento de duas verbas, a retribuição por direção de fórum e a gratificação por exercício acumulado de jurisdição ou acumulação de acervo processual. De acordo com o processo, essas verbas foram pagas mesmo durante o afastamento do magistrado para participação em curso de doutorado no exterior. O Tribunal de Justiça de Sergipe manteve a suspensão, mas liberou o juiz de devolver a quantia recebida de boa-fé. Ao STJ, o magistrado alegou que a suspensão foi repentina, sem oportunidade de defesa. Também sustentou que a edição de uma portaria que condicionou o pagamento da gratificação por acumulação de acervo ao efetivo exercício, fere o princípio da legalidade. O relator, ministro Sérgio Cuquina, afirmou que ambas as vantagens têm caráter eventual e temporário, sendo necessário o efetivo exercício das atividades relacionadas para o seu pagamento. Para o ministro, a lei orgânica da magistratura, invocada pelo juiz, não permite a manutenção das vantagens pleiteadas, pois não alcança os ganhos de caráter eventual, apesar de estabelecer que magistrados podem se afastar para aperfeiçoamento sem prejuízo de seus vencimentos. Por unanimidade, a primeira turma negou o provimento ao recurso ordinário e mandado de segurança e confirmou a suspensão de gratificações do juiz durante afastamento para estudo no exterior. O que agora pretende...